Acredito que só existem três sidequests que eu não completei e nós iremos fazer duas delas nesse episódio. Não posso realmente afirmar isso, mas acredito que sim. A propósito... Não, essa aqui que eu ia fazer é só... Eu tenho que terminar a fase número 1, aí depois eu posso realmente chegar ali. Aquilo é um desafio do primeiro colocado, mas... Tier 4 é onde eu quero estar, porque aqui nós teremos um desafio. Você parece novo. Ok, não, isso aqui é... Já foi, já foi, deixa eu pular tudo, ignorar tudo, vamos em frente. Tem alguém com ponto de exclamação aqui. Por acaso... Eu não sei porque eu estou falando. Aham, é você exatamente com quem eu quero que falar. Oh, peraí. Eu acho que é a primeira vez que eu realmente compreendo o design desse inimigo. Isso é para parecer uma... Cara, tipo, ali é uma cara gigante na frente dele. Eu nunca tinha realmente percebido isso. Eu pensei que ele simplesmente tinha dois olhos gigantes e nenhuma boca e... Sei lá, a parte ali no centro do corpo dele era simplesmente uma decoração ou detalhes, etc. Mas não, ele tem uma cara exagerada de Ioni que eu nunca tinha percebido. Mas, enfim, você quer ajuda porque você quer se aposentar, mas precisa de alguém especial o suficiente para ter a espada especial. Vá para Air Labs, derrote 50 inimigos usando somente sua Tangle Blade. O disco? Ok. De perto, traga W, Tanks. Então você vai ganhar essa espada. Ok. Qual fase é Air Labs? Oh, isso aqui é... Air Labs é... Uma fase daqui, né? Espero que sim. Não? Olha, sabe o que seria legal aqui? Se tivesse uma lista de nomes de fases, isso ajudaria, sem dúvida alguma. Porque eu não me lembro de onde Air Labs se encontra. Para falar a verdade... Uh-oh. Oh, não. Air Labs! Ok, tudo bem. 50 inimigos derrotados utilizando Tangle Blade. Eu compreendo, ok? Vamos lá. Um. Dois. Ok, e... O jogo quer dizer únicos. Naturalmente por únicos, quer dizer que você não pode derrotar inimigos... Peraí. Deixa pra lá. Eu acho que você pode simplesmente ficar farmando aqui esses inimigos. Ou... Sério? Bom, isso parece um pouquinho estúpido. E possivelmente intencional. Peraí. Oh, se for um 10. Isso aqui parou de contar. Ok, tudo bem. O jogo compreende. Ok. Posso derrotar 10 desse tipo de inimigo. Antes disso, parar de contar. Tudo bem. Faz sentido. Vamos lá. Realmente o disco não conta. Honestamente, o jeito que aquilo foi dito ficou um pouquinho esquisito ali pra mim. Mas... Tudo bem. Porque eu entendi que inimigos que reapareceram não iam contar. Só que eles contam até um certo ponto. E... Ah, isso acaba ficando um pouquinho esquisito. Mas... Ok. Isso faz algumas decisões de design aqui que eu achava talvez um pouquinho confusas. Oh, não! Peraí, não. Quero voltar. Droga. Ah... Fazerem mais sentido agora. Ok. Eles vão contar a partir de agora. Porque eles iriam. Eu não sei. Oh, não! O que acontece se você morrer? Ok. A contagem permanece à mesa. Então... Tá de boa. Simplesmente... Não caia. Porque isso vai fazer você perder tempo. É... O fato de eu ter perdido aquele mito ali me estressa um pouquinho. Eu acho que eu tenho toda a justificativa do mundo de me estressar aqui. Ok. Tipo, eu posso trocar pro Buster se achar necessário. A propósito. Ok. Fantástico. Fantástico. Simplesmente aguarda um pouquinho ali e tudo vai estar ok. Ahn... Checkpoint. Acho que o momento de utilizar o W Tank está se aproximando. Ok. E pelo menos eu tenho um monte de W Tanks, então tá tudo certo. Yeah. Mais Tangle Blade. Vamos lá. Mestre da Espada Mega Man. Desse jeito, o Mega Man vai ter melhor treino com espadas do que o X. O que é um pouquinho absurdo, considerando que o X consegue o Z Saber. Mas... Tudo... Tudo bem. Isto não é canon. Ahn... Falta um pouquinho aqui. Ok. E isso... É algo que eu qualifico como um sucesso. Ok. Sucesso. Agora está simplesmente na hora de... Ou... Ou... Quer dizer... Hum... A margem de erro parece... Talvez ser um pouquinho menor do que eu pensava. Não. De fato... Não. Nem um pouco. Meu, me pergunto exatamente qual foi o processo que resultou nisso aqui. Nessas side quests, nesses desafios. Se isso causou alteração de design. Em alguma size. Tipo... Causar alteração de design na size não faz o maior sentido. O que eu estou fazendo? Por que eu ainda estou utilizando a Tangle Blade ali? Porque eu simplesmente estava querendo ir rápido. Eu acho que isso é uma boa explicação. Ok? Uh! Ok. Não morro aqui. Ok. Ótimo. Eu não morri ali. Vamos pegar este E-Tank. Que vai ser aplicado automaticamente. E... E a quase situação aqui no chefe mesmo. Eu sinceramente não me lembro. Ah! É o Blizzard Man. Que pode ser ele trocutado, né? Não. Pode ser Tangle Bladeado. Sim. E isso faz sentido. Isso faz todo sentido do mundo. Mas a gente vai simplesmente... Lutar de maneira sincera contra ele com o Buster carregado. E aí? Eu faço sua dancinha. E segue no seu padrão. E segue no seu padrão. Ok. Quando ele simplesmente... Vai até a sua direção ali... Eu sinceramente não sei o que fazer ali. O Blizzard Man parece ser talvez um pouquinho maior do que deveria ser para existir uma possibilidade de você saltar por cima dele. De uma maneira que me preocupa um pouquinho. Mas tá tudo bem. Você conseguiu! Ok. Pega essa espada. E acredito que com isso eu vou conseguir um item ali com o Joe. Ok? Vamos ver se eu estou certo ou errado. É você! Tem um item! É! Yeah! Judgment Silver Sword! Ah... Ok. Instant... Oh meu Deus! Essa espada realmente é extremamente poderosa para poder fazer algo como simplesmente matar todo tipo de match instantaneamente. Isso inclui subchefes. Oh meu Deus, Mega Man. Eu acho que você não tinha ideia alguma do tipo de responsabilidade que você estava prestes a conseguir aqui. Oh não! Ele... Ele é uma mera criança. Ele pode ter salvado o mundo diversas vezes, mas... Ele não tem ideia da responsabilidade que ele tem nesse momento. A gente já viu em diversos momentos que ele não está preparado. Oh não! Oh não! Vamos simplesmente entrar em uma fase logo de uma vez. Cascade! Ok, imediatamente gráficos meio que notáveis aqui. Uh! Eu estou gostando do uso de cor aqui. Eu realmente não sou o tipo de pessoa que notaria esse tipo de coisa, mas tudo bem. Música de restart. A propósito... Ah, honestamente que faz eu me lembrar... Oh! De como eu só realmente... Hum! Eu ia dizer que... Oh, essa gimmick. Compreendo. Agora o nome da fase. Ah! Eu ia dizer que... Meu, não me lembro. A primeira vez que eu escutei música de restart foi em Sonic Megamix ou foi em Sonic Robo Blast 2? Honestamente, a competição aqui entre... Ok, eu poderia... Oh! Ok, valeu pelo pouquinho de energia de arma ali. Obrigado por não ter feito eu simplesmente ser atacado por aquele inimigo ali imediatamente eu entrar na sala a propósito. Definitivamente não estava. Ok, deixa eu cair fora daqui. Deixa eu cair fora aqui bem rápido. Peraí, tem uma parte da música aqui que extremamente me lembrou de Hydro City. Estou correto ou estou enganado? Oh, meu... Oh! Ok, aquele... Aquele inimigo é um inimigo tipo mitou. Hã? Bom... Não... Processou assim na minha mente, mas... Peraí. Deixa eu... Deixa eu ver se... Como isso aqui funciona? Tipo, eu preciso. Aham! Se você atingir tal inimigo diretamente. Isso é a diferença existente ali que ainda não anula completamente os inimigos. Isso só deixa tudo fluir de uma maneira muito melhor ali. Oh, o level design é tão bom aqui com o jeito que tudo aqui é aplicado. Isso definitivamente merece a sua colocação. Oh! Ok. Meu, mas eu meio que quero testar se inimigos subchefes também são imediatamente destruídos. Eu estava pensando em ir lá no lugar da Boss Rush fazer um teste, só que provavelmente essas coisas especiais não vão estar... Oh! O jeito que o jogo deixa você ver o que está adiante. Extremamente bom. Ok. Nós precisamos de uma chave e eu posso simplesmente ignorar... Proposital. Completamente proposital. Não se enganem. Mas... E o que eu iria dizer ali sobre Hydro City é que eu vagamente me lembro sobre algum músico que trabalhou em Sonic 3 ter feito músicas para restar. Talvez utilizando aquele... Como uma maneira de indicar que foi o mesmo... Ok. Quick Lasers estarão no processo... Oh! Oh! Ok. Isso aqui é algo para ser feito com calma. Raro você pensar em Quick Lasers e calma simultaneamente, mas definitivamente é algo que se aplica aqui. Ok. 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 Isso é um pouquinho mais complicado. Ok. Agora você tem que cair até aqui e deslizar... Espera aí. Passar por ali. Acredito que isso foi correto. Isso foi absolutamente correto. E eu sim. Ah, sim. Eu ia justamente dizer... Hum. Sinto que a fase está prestes a terminar. E sim. Exatamente. E assim que você sabe que uma fase tem um ritmo bom. Então nós enfrentaremos... Ahn... Esse chefe de Mega Man 3. Ok. Pera aí. Por que eles estão soltando seus cascos tão rápido aqui? Tipo, é... É o vento que causa isso? Ou o quê? Lestamente, eu nunca realmente entendi esse chefe no Mega Man 3. Porque eu simplesmente utilizava o Top Spin pra destruí-lo completamente. Como será a experiência de simplesmente utilizar o Buster contra ele? Eu não sei. Mas... Tudo bem. Ahn... Se eu cair pra lá, o Bit vai me ajudar. Eu ia me perguntar exatamente o que aconteceria. Eu já sei. Planet Shandlordus. Ok. Sinto que a quantidade de fases de espaço aqui é bem maior do que a gente costuma ver em Mega Man. Agora que eu tô pensando. O que é essa? Eu nunca vou me cansar de ver aquele 999 com a tela tremendo desse jeito aqui. Ok. Isso aqui foi bem legal. Usar as plataformas perto de um penhasco. Extremamente memória de Sigma 1 de Mega Man X. Eu não imaginava que aquele inimigo fosse atirar daquela maneira. Tava me perguntando. Tipo, se você estava descendo ali, caindo, sem atacar. Então, não entendi o que ele ia fazer. Ele ia atirar balas em todo o campo. Agora eu me pergunto. Será que vai ter alguma fase aqui no Top 10? Que vai ser super longa. Eu não sei. E isso é o que me deixa curioso. Tipo, eu... Oh! Oportunidade perfeita. Yeah! Hehehe! Ha 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 ha! Funciona com subchefes. Isso é incrível. Eu estou extremamente feliz por ter visto aquilo. Oh, a catarse. É tremenda. Simplesmente ver Mythos explodindo diante de você. Catarse suficiente para fazer basicamente ignorar. O desafio que realmente deveria fazer eu pausar. E não simplesmente sair seguindo com a fase. Como se fosse algo que eu já tivesse repetido 10 mil vezes. Aqui simplesmente eu estou indo. Espera aí um momento. Olha, eu não sei porquê. Mas o fato desse pinhaço ser verde também. Especificamente me lembra de Getting Over It. Considerando o quão verde aquele jogo é. Considerando que eu expliquei exatamente o que eu queria dizer. Eu estava mentindo quando eu disse que eu não sabia porquê. Mas tudo bem. Isso parece uma arena maior do que deus. Isso parece com a arena do Burnerman. Isso não é... Oh, você? Ok. Com três barras de vida. Eu compreendo. Oh, peraí. Isso... Isso é somente a última parte da luta. Ok. Interessante decisão. Fazer o chefe ter três barras de vida ali. Isso definitivamente não é o tipo de coisa que me super anima. Oh, você vai ter que enfrentar o chefe ao contrário aqui. Espera aí. O chefe... Oh! A luta toda já está válida aqui. Oh! Está aí algo realmente... Ok. Isso aqui é uma maneira brilhante de se utilizar esse chefe aqui. Só dizendo. Ok. Aquilo é uma hitbox ativa. E isso, de repente, se tornou uma versão muito interessante desse chefe. Ok. Eu estou gostando disso. Aqui é brilhante. Me pergunto o quanto de peso gimmicks no chefe aqui para dar uma variedade tem na hora de julgar tudo. Ok. Eu deveria ter atirado naquele inimigo, mas tudo bem. Maneira brilhante de utilizar esse chefe. Provavelmente bem mais irritante se fazer utilizando somente o Buster, mas... Tudo bem. Acredito que isso não é tão ruim. Ei, o Ballad está aleatório. E eu não tinha nem reparado isso aqui, mas todas essas fases aqui são decoradas com elementos de fundo que servem como um preview de tudo ali. Eu não tinha nem reparado nisso, mas nós teremos esteiras nessa fase e música do Ovo da Morte. O que absolutamente não era o que eu imaginava. Ei, esse inimigo não conta como um inimigo tipo Matt, apesar de ter design parecido. Porque eu estava falando como se de alguma maneira devesse ter. Eu não sei, mas... Eu digo que eu estou parcialmente decepcionado com essa música aqui, porque não é... A versão do álbum da mesma maneira que foi utilizada em Ring Racers. Mas... Oh, esse tipo de esteiras de Mega Man 10. Eu compreendo e eu aprovo. Isso é uma boa gimmick. Isso é uma gimmick, honestamente, que pode ser muito bem utilizada para fazer coisas realmente interessantes. Meu, novamente, eu acho que Mega Man 10 simplesmente não teve o crédito que merece de maneira alguma com os jogadores de Mega Man. Porque tem bastante level design gimmicks legais ali. E, honestamente, eu não entendo o que realmente tudo tem a... Oh, isso aqui simplesmente se carrega, automático é ok. Quer saber? Deixa pra lá. Não entendo muito bem o que... Qual é o desgosto... Não é realmente desgosto? Pra ser completamente honesto. Isso é interessante o que está acontecendo aqui. Ah! Mas é simplesmente gostar menos do que Mega Man 9. O que é fácil de entender, considerando o quão bom é Mega Man 9. Mas... Sei lá. Acaba sendo desproporcional, de certa maneira. Ok. Deixa eu aplicar o Rush Coil aqui. E o concreto está embaixo. Sim, o concreto está embaixo. Isso foi estúpido. Ok. Quer saber? A melhor coisa é se fazer, pausar. Ok. Concreto, mas... Ah! Quando você troca... Hum. Sinto que existe alguma maneira de você subir ali em cima. Isso... Peraí. Ah! Você não pode voltar. Porque eu estava meio que querendo utilizar a Rushette ali. Enfim, eu estou... Estou simplesmente procurando pelo em ovo. Aqueles minhos ali embaixo me lembram de Revenge of Shinobi. Chamou-me instantaneamente tantas vezes naqueles negócios que... Ok. Meu, essas minhas aqui da fase da Splash Woman são tão irritantes. Estão extraordinariamente irritantes. Oh! Tem itens aqui. Não exatamente os melhores do mundo, mas... Oh! Peraí! Porque eu não estou simplesmente derrubando esse... HHE ali. Eu não tenho a menor ideia. Aqui não é um HST, não é um HHE, mas tudo bem. Aparentemente... Na verdade se pronuncia ETHAT, o que simplesmente soa completamente idiota, mas tanto faz. Ok. Aqui o suficiente se carrega automaticamente. O que me deixa em dúvida sobre o propósito de algumas dessas esteiras, mas tudo bem. Ok. Isso aqui é simplesmente algo que eu tenho que fazer cair. Gimmick se encontra neste lugar. Para você poder ir para lá... Ok. Tudo bem. Eu entendo. Estava fazendo tudo na ordem errada. Mas isso aqui é realmente simples. Não! Oh! Peraí, peraí. Eu acho que... Ok. Posso simplesmente ficar... Ficar correndo ali na esteira quando você está na beirada e eu pareço super desconfortável. Qual o propósito disso? Hã? Qual é o propósito daquilo? Indicar... Peraí, qual é o propósito? Eu estou tão confuso! Eu sinto que eu... Quebrei... Isso aqui de alguma maneira. Não sei exatamente explicar como. Mas, quer saber? Pelo menos a gente tem concreto para resolver qualquer tipo de problema ali. Se você tem um problema concreto... É... Alguém que... Bom... Eu consegui um checkpoint. Portanto, morrer dessa... Peraí, como exatamente eu queria que você subisse ali? Eu... Não sei. Que é tipo... Utilizar concreto aqui no... Rush Hat. Utilizando o Rush Hat, naturalmente. Ah, porque eu pensei que aquilo não fosse... Ir na minha direção. Eu não sei. Não sei. Eu estava simplesmente meio que em pânico. Ali o resultado foi menos que ideal. Oh, não! Oh! Peraí, isso... Isso é ideal. Simplesmente deixa a Minis explodir ali. Ok, beleza. Beleza? Tudo tranquilo. E sinto que a fase vai terminar em breve. Isso aqui tem tremendo ar de última parte da fase. Oh! Oh, meu Deus. Levelzine novamente sendo brilhante com o uso de esteiras. Ah, eu posso descer ali. Ok. Evidentemente, ir ali para a esquerda me leva para algum lugar. Peraí, será que eu posso... Não, não posso derrubar tudo. Mas... Eu posso cair também. Ah! Ok. Eu pensei que tivesse alguma coisa ali na esquerda. Eu pensei que tivesse, mas não tinha. E, quer saber, a fase ainda não terminou. O que me surpreende um pouquinho. Ok. E agora nós temos... Level Design extremamente jogo de uma tela dos fliperamas. Memórias de... Memórias de... Memórias de qualquer jogo. Tipo, Flick, Snow Bros, etc. Eu não preciso... Bom, eu digo que eu não preciso me explicar, mas... Jogos de uma tela só simplesmente não são... Aquilo foi péssimo dos péssimos. Jogos de uma tela só simplesmente não são mais feitos. Tipo, yeah, eu sei. Ok. Ah, Annalyn. É um jogo que existe, mas... Eu acho que aquilo não é, tipo... Uma tela só. Peraí, o que que tá acontecendo aqui? Ok, aquilo subiu. Oh, eu entendo. Isso é uma questão de timing. Ok, isso fica verde. Então a gente cai. Oh! Cedo demais. Haha! Bem simples. Eu tava meio que... Por algum motivo insano... Tatando aquilo como se fosse uma questão de vida ou morte. Oh, pra falar a verdade. Eu posso simplesmente utilizar o beat para pegar esses itens só do meu alcance, como aquele. Por que eu não pensei nisso até agora? Eu não tenho ideia. Simplesmente... Eu não tinha... Eu não tinha pensado nisso até agora. Ok, é o Ballad. Fraco contra o que mesmo? Não contar isso. Contra mísseis? Oh, explosões contra explosões. Não exatamente é o que eu imaginei que a gente fosse encontrar aqui, mas... Ei, tá valendo. E é isso que importa, afinal. E agora... E agora... Terceira... Oh! Favorito de alguém! Profundamente na floresta. Ok, eu tava tentando identificar essa música aqui, mas acredito que não é alguma coisa que eu já tenha visto antes. Incrível. Brilhante simplesmente ser atingido ali por aquele inimigo. Ok, considerando o tipo de coisa que a gente encontrou na última fase lá, eu estou curioso sobre o que está acontecendo. Ok. Esta combinação de inimigo... É impressão minha ou aquelas armadilhas ali estão, sei lá, um pouco mais rápido... Isso foi patético. Um pouco mais velozes do que elas costumam ser em sua reação, que eu estou definitivamente sentindo um pouco disso neste momento. O suficiente para me causar preocupação, certamente. Ok. Vamos não cair em lugares de morte instantânea aqui. Oh, quer saber? Isso parece um trabalho para Tangle Blade. É, lembre-se. Tangle Blade é brilhante. Não há dúvida alguma sobre... Oh, meu Deus! Oh, aquilo não é difícil. Aquilo não é difícil. Aquilo é simplesmente pressa completamente acabando comigo. Oh, é isso? Hum. Isso faz eu pensar que a Tangle Blade sinergiza bem com aquele item que faz você passar direto por inimigos, mesmo se você for atingido. Ah, eu nunca realmente tinha pensado nisso, mas tipo... É só desacelerar um pouquinho. Só pisa no break. Isso aqui não é um jogo de Sonic. Para falar a verdade, em jogos do Sonic você provavelmente desacelera mais do que em Mega Man, no geral. Então, quer saber? Deixa pra lá. A idiotice é profunda e o robô pode ser salgado e ele não vai gostar. Peraí. Imune ao sal? Não. Definitivamente vulnerável. Extremamente vulnerável, mas você tem que mirar direito nele. Ok, está na hora de utilizar concreto, porque eu vejo algo, isso foi estudo, feito para ser concretado aqui. E... Isso é o oposto do que eu pensava. Isso aqui é uma rota de escape que força você enfrentar aquele inimigo com punição. Hum. Maneira interessante de fazer isso aqui. Ok, nós temos blocos com timing aqui e eu acho que... Yeah, o jogo vai começar a combinar lugares de você deslizar com lugares de timing, na verdade. Sinto que eu deveria ter utilizado o Rush Coil ali para ter obtido um segredo e eu estou um pouquinho arrependido de não ter feito isso. Não o suficiente para me autodestruir, mas... Mesmo assim, eu sinto vontade de ver o que poderia ter sido. A coisa que eu estou reparando aqui é que tem um monte de inimigos que você pode desviar simplesmente sem matar eles, só utilizando movimentação e... Peraí, sério? A fase já terminou? Isso... Não é exatamente o que eu colocaria no terceiro lugar.